Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e vou mediar a conversa de hoje, que é sobre um tema que não costuma ser muito falado. Vamos conversar sobre falhas. Isso mesmo, afinal, quem nunca falhou nessa vida? Vamos tocar na ferida do fracasso nos negócios, saber onde as empresas erram mais, e é claro, vamos querer dicas do nosso convidado de hoje, que sabe tudo sobre o assunto. Seja bem-vindo, Rafael Chanin! Rafael é líder do Tecnopulc Startups, professor, instrutor de empreendedorismo no Apple Developer Academy e produtor da Failcom. Sabe aquela renomada conferência internacional, onde os palestrantes apresentam e discutem erros e falhas cometidos em seus negócios, trazendo sempre suas lições aprendidas? Obrigado, é um prazer aqui estar falando com vocês, é um prazer estar participando dessa iniciativa do Sebrae. E podem contar comigo não só para esse assunto, que é um dos meus assuntos favoritos, mas para todos esses assuntos referentes à inovação, startups e demais relacionados. E conosco está o especialista em inovação do Sebrae RS e professor de pós-graduação na ESPM e na Unisinos, o Gustavo Moreira. Seja bem-vindo mais uma vez ao Plano de Voo, Gustavo! Obrigado, Alexandra, pelo convite. Obrigado, Rafael, pela presença. Sempre muito legal participar contigo desses bate-papos, trazendo um tema que às vezes é tabu dentro dos negócios, que é falar sobre falha. Normalmente o pessoal tem um pouco de medo e remorso em falar sobre esse tema, então é muito legal aprender contigo e a gente trocar uma ideia sobre esse tema tão relevante para os negócios. Obrigado. Por que tantas pessoas entendem errado as ideias de produtos e negócios? No geral, podemos dizer é porque elas não olham o porquê e onde irão falhar. Todo mundo pensa que avalia riscos, não é mesmo? Porém, faz de forma bastante superficial. Falhando, por exemplo, ao abordar realidades de mercado que eram contrárias às suas ideias tão entusiasmadas. E como você descobre as realidades do mercado ou do cliente que prejudicam o sucesso do seu negócio? Estas e outras perguntas serão respondidas no episódio de hoje do Plano de Voo, onde falaremos sobre negócios numa perspectiva de falhas. Antes de a gente começar esse bate-papo, e eu estou muito ansiosa para ouvir as histórias do Rafael, deixa eu falar um pouco sobre o Plano de Voo? Esse podcast é pensado com todo carinho para ajudar o empreendedor nas suas dores diárias. Sempre teremos por aqui um especialista do Sebrae, além dos nossos convidados especiais. E em alguns episódios, a gente vai contar aquelas histórias que inspiram. Sabe aqueles negócios que deram ou estão dando muito certo? Pois bem, é sobre eles que falaremos. E lembrando que o Plano de Voo é gravado totalmente de forma remota para preservar a saúde de todos. Gustavo, já começo te pedindo desculpas porque eu já quero fazer a primeira pergunta para o Rafael. A gente pode dizer aí, sem medo de errar, que aproximadamente todos os negócios, independentemente da sua área de atuação, falham bastante. Na tua opinião, por que isso acontece? Pois é, Alexandre. Essa é uma excelente pergunta e eu gosto de, sempre gosto de fazer analogias. Nós estávamos, antes de começar a gravar, eu e o Gustavo falando do esporte que a gente compartilha em comum, que é o tênis. Mas a gente poderia falar também do futebol, poderia falar também de corrida, da Fórmula 1. A gente sabe, é muito fácil quando a gente observa esses esportes. Nem todo mundo vira o Ayrton Senna, nem todo mundo vira o Rubens Barrichello. A maioria acaba ficando pelo caminho. Então, essa característica que nós temos de que 99% dos negócios fracassam, ou que o fracasso faz parte do nosso dia a dia, ele é natural em praticamente todas as áreas. Mas a gente está acostumado, muito mais acostumado, a só enxergar aqueles que têm sucesso, aqueles que chegam lá. Então, é muito importante a gente criar um pouco mais essa cultura de, digamos assim, não colocar o fracasso, enfim, para baixo do tapete e entender que isso faz parte do processo de crescimento de qualquer negócio. E assim a gente consegue, digamos assim, crescer mais como um todo. Rafael, obrigado. Eu tenho uma pergunta em relação a isso que tu comentaste, enfim, e que o Alexandre também pontuou, que praticamente todos os negócios falham, independente do seu setor, do seu segmento, do seu porte. Que dicas tu dá para, enfim, as pessoas, claro, vão falhar, mas como é que tu minimiza esse cenário de tantas falhas que acontecem no mundo dos negócios? Bom, Gustavo, ótima pergunta. Na verdade, o que eu sempre gosto de dizer, eu vou começar pelo outro lado. Eu vou começar pelo lado de que não existe fórmula de sucesso. Isso é muito importante que todos nós entendamos. Se existisse, na verdade, uma fórmula para o sucesso, nós não estaríamos aqui, né, Gustavo, eu e tu e a Alexandra, nós estaríamos aqui aplicando essa fórmula de sucesso, colocando os ingredientes num liquidificador e todo mundo teria sucesso. Então, o ponto é, a primeira coisa, nós temos que entender que não existe um passo a passo. A gente gosta de acreditar muito nos 10 passos para o sucesso, nos 5 passos para que a sua empresa chegue lá. Então, o mais importante primeiro é nós conseguirmos absorver a cultura da falha, sabermos que nós não temos todas as variáveis controladas em nosso poder. A gente controla algumas delas, mas a gente não controla, por exemplo, o mercado, a gente não controla, por exemplo, o timing, não controla uma pandemia. Então, o ponto é, primeiro, a gente conseguir trazer esse momento, dizer, não, nós não sabemos tudo, nós precisamos, então, trabalhar com pequenos experimentos, que a gente gosta de falar, né, o modelo Lean Startup, ele veio muito para isso. Uma das formas mais correntes e mais corretas de se trabalhar é usar o método Lean Startup, onde a gente constrói alguma coisa e, rapidamente, colocamos essa coisa no mercado para buscar algum feedback dos nossos clientes ou usuários. Talvez um dos maiores erros que eu tenho visto no mundo da inovação são as startups, os founders demorarem muito tempo para interagirem com os usuários e com os clientes. Eles focam muito na tecnologia, muito na criação do seu aplicativo, seu sistema web e, quando vê, aquilo demora 3, 4, 5 meses, às vezes um ano. E esse tempo de demora de colocar aquilo no mercado é um tempo valioso e que deveria ser usado para interação e entendimento do mercado com o usuário. E acho que, então, esse é um dos motivos mais comuns de fracasso, é demorar muito para interagir com o mercado. Rafa, achei muito interessante essa tua abordagem em relação ao segmento de clientes, tá? Às vezes demorar muito para chegar no mercado, tu falou da metodologia de Lean Startup, isso é algo que eu vejo muito aqui dentro dos projetos que eu me envolvo no Sebrae. São várias empresas e, realmente, a grande dificuldade que eu vejo é essa conexão com o mercado, tá? Muitas vezes eles desenvolvendo coisas que ali na frente eles vão ver que não existe cliente para isso. Queria entender um pouco mais sobre isso, tu abordasse, falasse um pouco mais sobre validação, sobre prototipagem, sobre método de trabalho de validação dos clientes, para tu ter esse cliente desde o início contigo. Legal, Gustavo. Na verdade, se por um lado o movimento Lean Startup, ele trouxe toda essa visão de trabalhar em ciclos rápidos de aprendizagem. Por outro, eu acho que alguns termos foram, apesar de serem muito disseminados, eles são mal interpretados, como o termo MVP, que muitos que estão nos ouvindo devem saber o que é o Minimo Viable Product ou o produto mínimo viável. E por que eu acho que esse termo é muito ruim? Porque, primeiro, o que é mínimo? Será que o que é mínimo para mim é a mesma coisa que o que é mínimo para ti, Gustavo? Viável. O que quer dizer viável? É uma palavra um pouco abstrata. E outra, produto. Será que eu tenho que, de fato, construir um produto ou tenho que fazer um experimento para validar a minha hipótese? Então, na verdade, o MVP é, digamos, um experimento mínimo para eu aprender. Esse seria o conceito mais correto. E a gente acaba interpretando o MVP como um produto mínimo viável. E esse mínimo, como ele é abstrato, às vezes o nosso mínimo demora dois meses, três meses, cinco meses para acontecer. Então, só para citar um exemplo, vamos supor que a gente esteja aqui pensando em donos de pets que não tem tempo para dar banho nos seus cachorros, nos seus cachorros gatos. Enfim, não tem tempo para levar os seus pets na pet shop. Muitos poderiam pensar assim, vamos fazer um aplicativo para fazer agendamento de banho e aí a gente vai buscar o cachorro, vai buscar o gato e tal. Eu pensaria um MVP simplesmente criando talvez um grupo no WhatsApp. Ou, por exemplo, um grupo, enfim, um Facebook, algo muito mais rápido, onde eu consiga focar no problema. Será que o Gustavo, por exemplo, que tem um cachorro e tem esse problema, se ele tem realmente esse problema, ele não está buscando um aplicativo. Ele está buscando uma solução. Então, se eu cheguei e, Gustavo, olha, eu posso buscar o seu pet, lavar, tosar e te devolver no fim do dia. Se ele topar, eu já estou validando o meu problema via WhatsApp, por exemplo. Não preciso fazer um produto. Então, acho que esse é um exemplo, claro, muito simplificado aqui para o nosso papo, mas isso mostra como esse mínimo pode ser realmente muito mínimo. Os clientes, usuários, eles não compram aplicativos, eles não compram apps, eles não compram sites. Eles compram soluções para os seus problemas e, se a gente resolver a solução num guardanapo de papel e aquilo resolver, de fato, o problema, o cliente está feliz. Então, é muito importante ter esse mindset, essa mentalidade de ter a paixão pelo problema e não a paixão pela solução. Talvez esse seja um dos erros mais comuns que eu vejo dos empreendedores, essa paixão por fazer um aplicativo e parece que essa paixão cega esse founder e ele não entende que ele tem que, na verdade, trabalhar e resolver o problema do seu cliente, não desenvolver um aplicativo, que são coisas bem diferentes. Rafael, te ouvindo falar aqui, me parece que, às vezes, o empreendedor está tão preocupado com o seu negócio e que, às vezes, ele busca saídas mais complicadas e, às vezes, a saída está mais simples nesse modelo que você falou, por exemplo, entre desenvolver um aplicativo que desenvolve toda uma tecnologia, envolve equipes grandes, validação e tudo mais e que você poderia resolver num grupo de, numa distribuição de WhatsApp? É, esse é um exemplo que eu trouxe aqui. Na verdade, o que eu quero dizer e quero que a nossa audiência pense é que, realmente, quando a gente fala de mínimo viable product ou de produto mínimo viável, realmente fazer um app não é mínimo. App está longe de ser mínimo. Se a gente pega o exemplo do Airbnb, e acho que muitos devem conhecer a história, o Airbnb, ele não é, não nasceu robusto como ele é hoje, um aplicativo mundial onde, em qualquer lugar do mundo que você vá, você consegue reservar um espaço para ficar, o Airbnb nasceu de um blog em São Francisco, criado pelos founders na época, um blog que deve ter sido feito em uma tarde, onde, nesse blog, eles ofereceram colchões de ar e café da manhã, por isso que o nome é Airbnb, Air Bed and Breakfast, e, simplesmente, utilizando um blog que, hoje, no WordPress, a gente faz em uma tarde, eles conseguiram começar a validar que as pessoas estavam interessadas em alugar colchões ou quartos de outras pessoas ao invés de hotel. Então, notem como fazer um MVP, nesse caso, até envolveu tecnologia, mas é bem diferente eu pegar um blog no WordPress, que eu monto em algumas horas, do que eu montar um aplicativo robusto, com CRM por trás, com banco de dados, com segurança e com gestão de pagamento. É bem diferente. Eu acho que a mentalidade, muitas vezes, do empreendedor de primeira viagem é sair fazendo aplicativos, tecnologia e esquecer que, lá do outro lado, eu preciso resolver o problema real de um cliente. Então, se a gente muda a mentalidade e foca no problema e não na aplicação, a gente tende a, não só, a se aproximar e criar uma empatia com esse cliente, com esse usuário, mas também entender melhor o que solução ele precisa, que, às vezes, não é aquela que a gente estava pensando inicialmente. Legal. Rafael, eu queria trazer para uma vertente agora. O Sebrae trabalha com pequenos negócios e tu tem uma larga experiência de trabalhar, atuação junto à PUC, esse ecossistema de inovação e trabalha com muitas startups e pequenas empresas. Tu deu já um encaminhamento que mostrou onde eles falham muito, principalmente no desenvolvimento da sua ideia, não trabalhando nesse conceito de MVP. Mas eu queria entender um pouquinho mais, dentro desses estágios iniciais de negócio, onde é que eles mais falham? Onde é que estão os maiores erros dos empreendedores? Principalmente essa turma que está contigo aí dentro da PUC, onde é que tu percebe que essa galera está falhando, além, claro, disso que tu já apontou, que é a questão do desenvolvimento e nesse conceito de MVP. Acho que é difícil listar, assim, os pontos mais relevantes, mas eu posso listar alguns que chamam a atenção. O que chama a atenção muito para mim? A paixão pela ideia me chama muito a atenção, ou seja, novamente, eu vou voltar no ponto da solução. Eu vislumbrei um aplicativo na minha cabeça, então eu estou apaixonado por ele, como se fosse um filho, eu não vou largar o osso. Isso é muito, eu percebo isso muito nos empreendedores de primeira viagem, eles acreditam que o problema não é o aplicativo deles, é que os usuários não enxergaram o valor do aplicativo. Então eles ficam insistindo, agora se eu fizer só mais uma feature, se eu mudar só a cor da entrada, se eu mudar o logo, agora vai, se eu mudar o nome da aplicação, agora as pessoas vão entender. Então, assim, a paixão pela ideia, ela é muito relevante. E talvez ela feche com outro problema, que é, digamos assim, a falta de ter um plano B, vamos dizer assim. Como eu tenho tanta certeza que a minha solução vai funcionar, eu não penso em outros caminhos, eu imagino uma estrada como se fosse uma linha reta, eu vou chegar lá no destino, quando na verdade, para quem já empreendeu, sabe que a gente dá o primeiro passo e a partir daí a gente aprende com o mercado e os caminhos vão se moldando. Se a gente for pensar que grandes negócios, grandes startups que viraram grandes negócios mundiais, Facebook, YouTube, eles começaram com uma visão e se transformaram em outra depois, né? O Facebook, por exemplo, nasceu como um diretório universitário para registro de alunos e salas de aula e tal. E hoje, todo mundo sabe, é uma rede social que não tem nada a ver com universidades. A gente pega o YouTube, para quem lembra, o YouTube lá nos seus primórdios, ele era um site de encontros, onde a ideia era que as pessoas gravassem vídeos para se apresentar e outras pessoas se interessassem e rolasse ali eventualmente algum tipo de romance, de encontro entre elas. E o YouTube percebeu, ao longo do tempo, que as pessoas estavam usando a plataforma mais como um vlog do que como uma plataforma de encontros. Então, esse dar um passo, pegar feedback dos clientes, dar outro passo, pegar outro feedback e ir para o caminho que, de alguma forma, resolva um problema é muito mais relevante do que seguir um caminho simplesmente porque eu tive essa ideia. Então, acho que essa mistura de paixão irracional com falta de ter outros planos e ir por outros caminhos, acho que são razões relevantes para fracassos. Claro que tem outras também, que a gente pode citar aqui, que não dependem muito do próprio empreendedor, porque a maioria das variáveis, na verdade, não depende dele. A gente tem variáveis como mercado, como, enfim, competidores que podem entrar e derrubar o teu negócio. A gente tem regulação, daqui a pouco o governo muda uma regra e daqui a pouco o teu negócio fica inviável. Taxação, ou até mesmo, como a gente está vendo agora, uma pandemia, que para muitos foi terrível, para outros, como o Zoom, acabou sendo... O Zoom não previu no seu planejamento que ele teria um crescimento exponencial em 2020, 2021. Mas ele teve porque as variáveis externas que ele não controla favoreceram ele. Então, assim, tem muitas variáveis que a gente não controla, mas que a gente acha que a gente controla. O empreendedor, ele quer ter o controle sobre muitas delas e ele, na verdade, não tem. Por isso que esse movimento de teste do mercado, volta, teste do mercado, volta, ele é muito importante ser feito ao longo da estrada. Muito bacana. Cara, tudo isso que tu falou agora, eu queria ver contigo se tu tem algum case, assim, que consegue exemplificar um case de fracasso, assim, que seja um destaque, na tua opinião, e que sirva de lição para os empreendedores que vão ouvir esse nosso podcast e aonde essa empresa errou. Bom, eu vou trazer um case meu para tornar o tema bem pessoal mesmo, para não falar dos outros, porque eu sei exatamente o que aconteceu comigo e como que as coisas se desenrolaram. Uns 10 anos atrás, eu e com mais alguns sócios, a gente resolveu criar uma rede social para zoação entre torcedores de futebol. É claro que nós temos que colocar esse assunto aqui, botar no contexto. Hoje, essas zoações acontecem por WhatsApp, tem memes, tem... Tudo isso aí a gente faz hoje em outras formas, mas colocando em 2011, nós não tínhamos todas as plataformas que a gente tem hoje. Mas, enfim, na época a gente achou da nossa cabeça que fazia sentido. A gente queria fazer uma rede social focada em zoação, onde os usuários pudessem compartilhar imagem, vídeo, texto e áudio, da mesma forma como a gente tem mais ou menos hoje. E qual era, entre aspas, a sacada, o nosso modelo de negócio? Bom, aqueles áudios que existiam nas redes sociais, eles poderiam ser enviados para telefones. Ou seja, imagina, Gustavo, que eu quero mandar uma zoação para ti, eu gravo essa zoação na plataforma, eu posso enviar com uma chamada para o teu celular, vou comprar crédito para poder enviar isso para o teu celular. Óbvio, né, pessoal? Hoje, isso não faz o menor sentido, a gente grava áudio de graça no WhatsApp, mas, de novo, na época isso não existia e pareceu ser inovador. E o ponto é, agora já voltando um pouco sobre os erros que eu cometi nessa... O que aconteceu com tudo isso? A gente focou muito em fazer essa plataforma. Então, a gente fez essa plataforma durante quase um ano e aí a gente lançou. E quando a gente lançou, nós tínhamos uma plataforma robusta, tecnicamente perfeita, ou seja, era muito fácil postar zoação, postar áudio, postar texto, postar vídeo. Essa feature, que era bem complexa de enviar áudio por celular, ela funcionava super bem. Mas qual foi o problema? Ninguém comprava os nossos créditos para enviar, ninguém nem criava zoação gratuita, ninguém mexia na plataforma. As parcerias que a gente achou que a gente ia conseguir, a gente não conseguiu, porque na nossa cabeça ia ser óbvio, por exemplo, ah, os clubes de futebol vão adorar, essa ideia, eles vão querer nos patrocinar. E quando a gente... Essa história é muito engraçada, quando eu fui conversar, na época eu consegui um horário para conversar com o marketing do Inter, quando eu apresentei a ideia para eles, a resposta foi bem taxativa. Os clubes de futebol jamais se envolvem oficialmente em zoação, isso é uma coisa que fica com o torcedor, certo? Então, imagine, na verdade, aí já entra um outro erro que eu não comentei antes, mas eu entrei num negócio que eu tinha paixão, que era futebol, mas que eu não conhecia o mercado, tá? Então eu cometi... Olha a quantidade de erros que vocês podem tirar do que eu contei desse case. Eu entrei no mercado que eu não conhecia, então até cheguei a passar vergonha na frente de pessoas que eram do mercado, no caso de futebol, eu fiz um produto durante um ano sem validar, gastei uma grana, imagina como eu falei, com desenvolvedores para criar essas zoações, criar essas features complexas de envio de zoação por celular, sabe? Então, óbvio, eu estava apaixonado por essa ideia, eu tinha certeza que ela ia funcionar. Eu tinha uma certa... Isso é outra coisa importante que eu não comentei antes, mas eu tinha uma certa arrogância ou prepotência, né? Quando as pessoas viam me trazer um feedback negativo sobre a minha solução, eu falava assim, não, mas cara, tu não entende de tecnologia, deixa aqui para mim que eu sei o que eu estou fazendo. E quando as pessoas traziam feedbacks positivos, eu falava, isso aí, né? Feedback positivo, eu quero. Então, eu ficava me blendando, entrando... Hoje a gente fala muito de bolhas, né? Eu fiquei na bolha do sucesso que era na minha cabeça. E quando de fato eu fui para o mercado, que eu fui muito tarde, eu já estava com muitos milhares de reais devendo, eu já estava, enfim, com uma série de coisas que foi muito difícil voltar atrás. E aí foi onde eu tive vários desses aprendizados que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque eu espero que alguém que esteja nos ouvindo agora pense, nossa, eu estou fazendo exatamente isso que o Rafael falou. Talvez eu tenha que parar e pensar. Isso para mim já é um grande ganho, porque essa pessoa vai deixar de perder recurso, seja tempo, seja dinheiro, fazendo algo que de repente não vai dar certo lá na frente. Interessante isso, Rafael. Eu te ouvi porque aquilo que a gente falava lá no início, né? Eu abri esse podcast falando isso, o Gustavo também trouxe esse assunto. Parece que há uma coisa que não se fala sobre o fracasso. A gente não quer contar sobre o que a gente errou, especialmente quando envolve negócios, mercado, dinheiro, é o nosso nome, né? Você falou também uma coisa muito interessante, que eu acho que é uma lição para todos nós empreendedores, que é a arrogância que a gente tem. Às vezes a gente é tão apaixonado pelo negócio que a gente acaba ficando arrogante. E nessa tua caminhada, você acha que os empreendedores, os novos empreendedores, eles têm mais medo de falhar ou mais medo de como essa falha vai ser vista no mercado. É boa pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que as pessoas ainda se importam muito com o que os outros vão falar. E isso até acaba entrando... Às vezes tem uma outra coisa que eu não comentei, a gente acaba entrando na autossabotagem. Ou seja, às vezes a gente já sabe no fundo que o nosso projeto fracassou ou está num caminho que não é o certo. E a gente fica criando desculpas para ir empurrando ele com a barriga. Então ele não fracassou ainda, mas ele também não deu certo. Então a gente vai ali empurrando o projeto. Todo mundo sabe que tu está naquele projeto, mas tu internamente sabe que tu só está gastando dinheiro ou que tu está blindando ele dessas visões externas só por esse medo. E algo que eu percebi ao longo desses anos é que primeiro, as pessoas não se importam tanto assim com a gente como a gente imagina. A gente tem mais medo... Esse medo do que vão falar é muito mais na nossa cabeça. E outra, empreendedores ou investidores experientes ou pessoas experientes que já passaram por isso, e eu até me incluo nesse grupo, a gente enxerga esses fracassos muito mais como assets, como ativos do empreendedor do que como passivos. Então quando vem um empreendedor fazer um pitch para mim e ele já teve duas ou três startups que ele fracassou, para mim eu tenho muito mais confiança, não que ele vá acertar agora, ele pode continuar errando, porque isso é do jogo, mas eu tenho mais confiança nesse empreendedor que já tem ali a cicatriz do passado de ter fracassado e ter aprendido. Porque lembra, fracasso é aprendizado. A gente usa a palavra como uma conotação negativa, mas ela é sinônimo de aprendizado. Então eu tenho muito mais, entre aspas, confiança nesse empreendedor que já tem a cicatriz do aprendizado, do fracasso no passado, do que aquele que é novo, nunca empreendeu e que está super confiante e talvez trazendo essas características que a gente vê se repetir um pouco dessa arrogância, um pouco dessa prepotência, um pouco dessa paixão e que, de novo, quer dizer que essa pessoa nova vai fracassar? Não, tem muitos empreendedores que podem acertar de primeira, mas a história mostra, a estatística nos mostra que isso não é verdade. Então é super importante para mim, esse histórico, essa bagagem de aprendizado, ela tem muito mais valor do que alguém que não tem essa bagagem. Tu falou muito em aprendizagem, aí parar para pensar. Eu queria entender no teu caso específico, assim, para também ajudar o pessoal, como é que foi o teu processo de aprendizagem, assim, de tu entender, opa, peraí um pouquinho esse caminho aqui, eu não estou acertando, foi logo no início, foi no fim. Queria entender um pouco esse teu processo de aprendizagem e entendendo aí a tua fala. Boa pergunta, Gustavo. Na verdade, nesse projeto que eu comentei, que o nome era Kizuada, na verdade, era rede social para zoação, ele foi bem doloroso, tá? Porque foi, de novo, foi muito tempo investido, foi grana, foi, enfim, toda uma expectativa que eu coloquei em mim, nas pessoas. Bem nesse momento onde o projeto estava fracassando, foi quando eu conheci a Feocom, junto, acabei não mencionando no início desse podcast, junto com o Flávio Stéfens, que é meu parceiro na Feocom, ele também estava fracassando na época, em 2011, num projeto dele, então essa visão hoje que eu tenho de percepção, assim, de olhar o projeto de fora e tentar tirar o meu olhar de empreendedor, tem me ajudado muito a não cair de novo no que a gente chama, nesse viés do empreendedor, onde a gente só busca validação, só busca respostas, feedbacks positivos e fica se blindando mesmo, porque o nosso cérebro, ele é muito bom em se blindar, né? Tá aí as bolhas, né? Não querendo entrar no assunto político, mas estão aí as bolhas para nos mostrar como a gente consegue nos blindar e defender as nossas ideias e esquecer as outras. Então no modelo empreendedor é muito similar, é muito similar. A gente se blinda achando que nós estamos certos, mas se a gente consegue tirar a nossa visão dessa bolha, a gente consegue enxergar essas variáveis e aí fugir dessa armadilha. Eu tenho uma pergunta, Rafael, em relação a essa cultura, eu acho que a pergunta é um pouco mais macro, assim, sobre cenário mesmo. A gente vê que a valorização do erro, a valorização da falha, é uma cultura ainda muito americana, assim, o americano valoriza muito o erro e entende isso como aprendizado para seguir em frente. Aqui, a gente ainda tem um pouco de medo de falar de falhas, a gente traz o que eu comentei antes dos cases de sucesso e as pessoas, de alguma forma, tem um pouco de temor de falar nisso. Tô certo? Tá mudando isso? Como é que tu enxerga o cenário nacional, brasileiro, gaúcho, enfim, em relação a essa visão de falha nos negócios? Eu acho que em linhas gerais tu tá certo. Tem ecossistemas que são mais, digamos assim, mais robustos ou mais estabilizados, como os Estados Unidos, como Israel, onde essa cultura já faz parte do processo. Claro que também, certamente, tem pontos nesses locais onde o fracasso é mais ou menos recebido, mas o Brasil, ele tá atrás, eu acho, dessas culturas mais, digamos assim, mais top de ecossistemas de inovação, mas ele tá chegando. Se a gente nos comparar hoje com 10 anos atrás, nós evoluímos muito. Eu acho que os próprios ecossistemas de inovação que foram nascendo durante esse período, eles ajudaram nesse processo. Tanto que, se a gente for pegar empresas, por exemplo, empresas que são mais tradicionais, que talvez tenham essa cultura forte de, enfim, ser contra o fracasso ou de não abraçar a cultura do fracasso, elas podem até não conseguir fazer isso internamente, mas elas estão procurando os ecossistemas de inovação para, pelo menos, elas se blindam, claro, elas se blindam internamente, mas elas trazem projetos de inovação para dentro desses ecossistemas para que eles aprendam a partir desses ecossistemas. Então, eu acho que nós ainda temos muito para evoluir, mas eu sempre gosto de usar pontos de comparação. Acho que se a gente pegar 2010 para 2020, 2021, nós estamos bem mais maduros. Quem tá envolvido nos ecossistemas de inovação hoje, e as próprias empresas que começaram a se envolver, elas estão muito mais, elas entendem muito mais que o processo de build, measure, learn, ele é necessário e que nesse processo de inovação o fracasso vai acontecer, porque inovação é muito risco. Então, assim, em resumo, eu diria que estamos no caminho certo. Não estamos ainda, talvez, onde nós gostaríamos de estar, ou se nós nos compararmos com outros ecossistemas do mundo, pode-se dizer que estamos um pouco para trás, mas eu estou satisfeito com a evolução que a gente tem tido aí nos últimos anos. Querendo pegar esse teu gancho em relação ao incremento da maturidade, desse ecossistema mais consistente em relação à questão das falhas, muito emérito de várias iniciativas que são feitas, dentre estas, a Failcon, que tu capitania junto com o Flávio Estefans, que tu acabaste comentando antes, que a gente acabou fazendo, fez em parceria com o Sebrae algumas edições, e eu sempre achei muito legal. Me fala um pouco mais sobre a Failcon, sobre esses eventos de falhas nos negócios, e onde tu acredita que esse tipo de iniciativa ajuda aí para conscientizar os empresários sobre a importância dos erros nos negócios. Legal, Gustavo. Na verdade, como eu comentei brevemente antes, eu e o Flávio, nós nos conhecíamos de vista dos eventos de inovação, mas nós não éramos amigos na época, ali em 2010, 2011, e a gente acabou nos encontrando justamente porque as nossas startups estavam fracassando, nós ficamos sabendo desse evento esquisito que estava acontecendo desde 2009, 2010, em São Francisco, e aí na época o Flávio, inicialmente ele tomou a dianteira e mandou mensagem para a organizadora desse evento, e falou assim, olha, a gente está afim de fazer esse evento aqui no Brasil, topa? E ela falou, topo. E aí a gente, opa, temos um problema agora, temos que ir, né, nunca trabalhamos com um evento, temos que agora produzir um evento. E no início, eu te confesso, Gustavo, que foi bem desafiador, porque quando a gente convidava as pessoas e a gente explicava o que elas tinham que fazer, a gente teve muitos não. Porque a pessoa pensava, como assim, eu vou subir ao palco para contar, para falar das minhas fragilidades? Não vou fazer isso. Então a gente teve esse problema, pode ser um pouquinho, um pouco pode ter a ver com a época que a gente, enfim, era uma época talvez mais rígida com relação a essa cultura, pode ser também porque a gente não sabia também explicar direito o conceito, só que aos poucos, à medida que os anos foram passando, 2011, 12, 13, a gente começou a maturar esse processo e a gente não teve mais problemas, por exemplo, não só com relação a convidados, mas com relação a parceiros, como o próprio Sebrae, que capitaneou aí com a gente há alguns anos o projeto. E mais do que isso ainda, foi engraçado porque o próprio evento nos trouxe muita, muita, muita mídia orgânica. Então a gente participou de um monte de programas de televisão, a gente saiu um monte de revistas, jornais, tudo mídia orgânica, para ver como, digamos, o mercado estava sedento por algo desse tipo. E até um ponto muito engraçado que a gente sempre gosta de falar, eu e Flávio, que nos primeiros eventos a gente chegava a sonhar antes, alguns dias antes da abertura, que a gente chegava lá e não tinha ninguém para assistir. E o nosso maior medo sempre foi fracassar a Feiyocon. Imagina um evento sobre fracasso, fracassa, seria uma baita de uma manchete. Fracassar o próprio evento. Fracassar o próprio evento de fracasso. A gente sonhava que a gente chegava no palco e não tinha ninguém na plateia assistindo, assim, e aí a gente virava motivo de chacota. Mas graças a Deus, o evento de sobre fracasso virou um sucesso e concordo contigo, Gustavo. Eu acho que não só essa iniciativa, como outras, elas acabam ajudando o ecossistema a evoluir, a entender que, como nós falamos bem no início desse podcast, 99% dos negócios falham. E se a gente consegue aprender um pouco com esses 99%, talvez a gente consiga aumentar esse 1% para 2%, para 3%. Acho que seria errado dizer que nós vamos chegar a um percentual muito alto, porque a natureza de novos negócios é essa mesmo, mas acho que dá para aumentar. A gente consegue ter um nível de assertividade um pouquinho maior do que a gente tem hoje. Olha, poderíamos ficar aqui falando sobre este assunto por um bom tempo. Eu acredito que daria um segundo podcast, inclusive. Depois deste bate-papo, só me resta é agradecer ao Gustavo, nosso especialista do SEBRAE, e ao Rafael Chanin, pelo seu tempo e por tanta generosidade em trazer tanta informação legal. E eu saio deste bate-papo olhando mais para mim e mais para minhas falhas, sem tanta vergonha. Só posso agradecer a vocês. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Adoro as iniciativas que o SEBRAE promove, sou super parceiro. Podem me convidar, que eu estou sempre dentro. Eu que agradeço, Alexandre. Agradeço ao Rafael. Eu gostei muito do papo e acredito que todos que vão nos ouvir vão gostar também. Muito obrigado mais uma vez. E este foi o podcast Plano de Voo, do SEBRAE RS. Neste episódio, conversamos com o Rafael Chanin. Ele que é líder do Tecnopuc Startups, professor, instrutor de empreendedorismo e produtor da FeioCom Brasil. Neste episódio, falamos sobre negócios numa perspectiva de falhas. Esteve aqui conosco o Rafael Chanin, líder do Tecnopuc Startups, professor, instrutor de empreendedorismo e produtor da FeioCom. Mas antes de encerrar nosso episódio, eu tenho uma dica, gente. O curso online Zoom no Cliente. Como criar valor para o mercado. Está disponível no site digital.sebraears.com.br. Este curso te ajudará a entender se o seu modelo de negócio é o ideal para atender o seu cliente. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.